E aí amigos YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Beyond Two Souls Continuando aí o nosso detonado né, agora é a parte número 3, então let's go galera, vamos que vamos aí continuar essa jornada épica com a doçorinha aí ó Olha que doçura cara, olha que doçura, vamos que vamos A caçada, porra essa caçada vai ser foda velho, fica só Venom Gostei bastante dessa parte do jogo Lembrando que o jogo é dublado em português do Brasil, então eu vou evitar de ficar comentando aí durante o gameplay, beleza? Beleza? Só quando for bem importante mesmo Música Tá, a gente já começa aqui controlando o Aiden, a gente tem que chamar atenção da doçura ali né Ai Deus, para com isso Música 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 Chega, Aiden. Eu quero dormir. Dá pra mexer aqui na frente também. Fazendo mó bagunça aqui com Aiden. Mas o importante é a gente chamar a atenção dela. Eu não consigo dormir três dias. Puta, os coxinhas estão lá fora, velho. Vamos voltar aqui. A gente tem que chamar, acordar ela, velho. Aiden! Olha, eu disse que... Boa noite. Moça, volte para o seu lugar, por favor. Merda! É ela! É ela! Parada! Polícia! Ei, cuidado! Ei, enlouqueceu! Ei, enlouqueceu! desculpa. Vamos lá, 새� Tuesday. Ex¿ De karena bathroom Guardando das. Aqui ainda é Storm施, Fazicamente muda o치 outsingues de vaca da Nome. O que é que vocês possam ver? O que é isso? Ah, fala sério, mano Porra Olha Putz Aqui a gente vai criar uma espécie de escudo, cara Que vai proteger ela na queda Os comandos ali parecem fáceis, né? Mas não é não, cara É foda você ver da onde que tá vindo o golpe, cara Qual a posição certa Se você colocar pro lado errado Já era Isso aqui que me agradou bastante Eu pensei que não ia ter esse tipo de jogabilidade, entendeu? Legal É, eu sei Temos que sair daqui antes que voltem É a volta pelo outro lado O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí, tá vendo? Parecia que tinha um galho embaixo, velho Agora deu pra ver Legal, aqui a gente faz um movimento Tipo, mexer o ombro, né? Tem que ter uma... Um time certo, galera Não tem que ter uma... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, jogo errado, velho. Sai daí, velho. Vai tomar umas pauladas pra ficar ligeiro. Toma. Ah, mentira. Coloquei pra frente, cara. Ah! 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 Nossa, que mentira Eu apertei uma vez e já foi pro R2, cara Olha que bosta Tem que apertar rapidinho, cara Segura o triângulo Tá mal, hein, cara, só vendo só pedra Nossa, dá pra sentir Dá pra sentir no controle aqui, mano Tipo, o coração dela batendo, tá ligado? Tá, vamos com calma agora Tá, vamos trabalhar com o Aiden agora, né? Do outro lado tem um cara perto de uma De uma moto Vamos tomar o controle dele Vixe, o maluco ficou aqui, ó Dominado, cara Adoro esse jogo, cara Puta que pariu Muito foda Vamos tirar o carro aqui Do caminho Onde está indo, vai? Tá bom, mano Já chega Você enlouqueceu Se liga nessa parte que louca mano a gente pilotando a moto é pico vai os caras que estão na captura em é a gente que está comandando aqui galera o l2 freio o 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 cadê eles o 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